Quero falar pra você agora de Gilberto Veículos e um carro que eu tenho certeza que você aí de casa vai gostar e muito. Dá uma olhada nesse seminovo aqui, é um Honda Fit LXL mecânico 1.4 2010, completasso, tá? Dá inclusive airbags e ABS. Esse carro por R$ 33,8 aqui na Gilberto Veículos, super conservado com a qualidade que só Gilberto Veículos sabe oferecer pra você. Quer negociar, quer financiar, a loja tem condições especiais de financiamento pra você que falar que viu no programa Clicar Seminovos. Então não perca tempo, Gilberto Veículos fica na Avenida da Saudade, 384 Ponte Preta Campinas, bem pertinho aqui no cruzamento da Vitoriano dos Anjos. Pertinho da Sanasa e o telefone pra você ligar é o 3232 0582. Gilberto Veículos está esperando por você. Aqui na Gilberto Veículos você pode escolher o veículo que mais você gosta, tem muita opção de preço e variedade mesmo, tá? Dos carros mais populares aos carros mais completos. Então vamos de carro bem novinho e carro legal pra você que tá em casa. Olha só, esse Gol 1.0, ele é 2013, só que é completinho, tá? Carro 4 portas, tá bem bonito, inclusive a cor super legal. Pra você que tá vendo o Clicar Seminovos, avista 26,990 ou você vai dar uma entradinha e 48 parcelinhas de 659. Quer negociar? Gilberto Veículos tem um departamento aqui especial pra negociar o seu financiamento. Aumenta um pouquinho a entrada, diminui a parcela, traz o seu carro com uma avaliação. O importante é você não deixar de vir pra loja, porque tem muita opção legal aqui. Então aproveita e anota o endereço. Avenida da Saudade, 384 Ponte Preta Campinas, na esquina da Vitoriano dos Anjos, pertinho da Sanasa. E o telefone pra você já ligar e reservar seu carro, tirar dúvida? 32320582. Gilberto Veículos espera por você. Clicar Seminovos quer mostrar pra você agora que tá procurando um carro mais completo, mais confortável, um SUV de qualidade. A gente aqui tá na Gilberto Veículos mostrando pra você esse Kia Sorento EX 2.4, 4x2, bancos em couro, completíssimo carro. Não tem nem o que falar de um carro desse, ainda mais sendo um novinho como esse aqui, que é 2013. Um carro e tanto pra você viajar com a sua família, já se preparando aí pra esse fim de ano. Aqui na Gilberto Veículos, olha só, aqui na loja, 80 mil o preço desse carro. Mas não é o preço pra você que é cliente e clicar Seminovos. Descontaço por R$ 75,990. É isso mesmo que você ouviu. Quer um carro de mais qualidade, tem aqui na Gilberto Veículos. E claro, tem outras opções aqui no estoque também. Então você não pode deixar de conhecer a loja que fica na Avenida da Saudade, 384 Ponte Preta Campinas, na esquina da Vitoriana dos Anjos, bem pertinho da Sanasa. E o telefone pra você já ligar, já reservar seu carro e tirar suas dúvidas. 3232 0582 Gilberto Veículos. Se você tá em dúvida aí na hora de escolher o seu Seminova, a Gilberto Veículos em Campinas tem muita opção bacana pra você. Aqui tem carro pra escolher todos os orçamentos. De SUV aos carros utilitários, os carros mais populares e carro novinho. Dá uma olhada, por exemplo, nesse Fox. Todo mundo gosta, né? É um Fox 1.0 2013. Esse carro é completo, tá? Alarme, ar, CD, computador de bordo, direção hidráulica, conjunto elétrico, espelhos elétricos, limpador e desembaçador traseiro. Enfim, uma infinidade aí de opcionais pra você. Pra quem tá assistindo, clica a Seminovos, 31 mil reais. Quer financiar? Claro, dá financiamento e você vem aqui pra loja, conversa com o pessoal que tá só esperando você chegar, faz a sua proposta, aumenta um pouquinho a entrada, vai diminuindo a parcela, o importante é fazer negócio. E o carro tá bonito, vale a pena ver de perto. Então anota o endereço. Avenida da Saudade, 384, bairro Ponte Preta Campinas, bem pertinho da Sanasa. Telefone 3232 0582. Gilberto Veículos espera por você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho